A gente faz pelo dono que Deus dá para a gente, mas o incentivo é muito pouco, quase nada. Eu deixei o sul do país, eu escolhi o nordeste, porque a arte fala mais alto a mim. Tinha poucas condições, poucos recursos, mas tinha uma esperança. Quando nós saímos de nossa região e fomos para São Paulo em 74, eu ainda menino, eu convivia diariamente com os programas de rádio, meu pai também era um ator. Tive o prazer de conhecer o Zé Bétio, tive o prazer de ver grandes nomes de perto, e talvez isso mudou um pouco, essa minha alma certa vez. E eu achei mais fácil, eu fiz ao contrário do nordestino que foi para São Paulo, que ele dá a vida. Eu escolhi o nordeste para ser reconhecido. O nordeste não é lugar de música sertaneja, não dá para entender. O nordeste é um lugar extremamente sertanejo. É só você amanhecer o dia e ir para um curral, o rádio de pilha está lá tocando Tião Carreira e Pardinho, tocando Barreirito e Triparanadora, tocando Pena Branca e Chavantinho. A alma sertaneja independe da regionalidade. Em cada lugar ela se manifesta de uma maneira. Em cada ser, a alma sertaneja se manifesta de uma maneira. A minha maior barreira foi aqui no nordeste, a mídia. Porque a mídia, eu acho que no geral, ela não toca o artista, a pessoa que tem talento. Eu acho que a mídia, quando a pessoa está trabalhando na arte, ela tinha que apoiar. E hoje a nossa mídia, ela quer saber de dinheiro. Ela não quer saber se o cara tem talento, nada disso. Ela quer saber se tem dinheiro. Se pagou, topa. Se não pagou, ele se fecha a bola. Pelo melhor trabalho que você tiver, não tem como, fica difícil. Minha trajetória musical, apesar de uma grande extensão na área cultural, ela também data de uns 20 anos, 22, por aí. Apesar de ter 35 anos, artisticamente falando, trabalhando. E sempre presente na minha vida, a essência sertaneja, a raiz, porque ela fala aquilo que eu sou. Sou modestino, sou morrachada, sou bruto. Mas, por outro lado, eu tenho a sensibilidade, o contato com a natureza, o contato com o sertão, me dá mais vida.